Oi, tô indo viajar. Nem lembro de uma vez que eu filmei algum vídeo, acho que foi quando a família do Igor tava aqui, eu acho que é outubro. Mas eu tô indo viajar hoje. Hoje é dia 1º de maio e eu vou pra um congresso, vou pra um congresso em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Estreia meu passaporte canadense pela primeira vez. Eu tô bem ansiosa, assim, meio até preocupada, porque eu descobri ontem que o meu visto americano no passaporte brasileiro, né, venceu dia 27 de fevereiro, hoje é dia 1º de maio. E aí eu ia levar o meu passaporte brasileiro com o visto e tal, só se precisasse, né, porque como vai ser a primeira vez que eu vou usar o canadense, eu tava na adulta. O canadense, teoricamente, não precisa de visto. Mas aí, como venceu, eu vou viajar só com o canadense, eu espero que dê tudo certo. E vou deixar essa menina aqui. Vem cá, fala oi, fala oi. Ei, meu amor. Vou deixar ela aqui sozinha pela primeira vez. Sozinha não, né, vai ficar comigo. Mas eu que fico mais com ela durante o dia. E aí é isso, tô indo pro congresso. Vou sair daqui a pouco pegar o voo. Hoje tá um clima horrível essa semana em Calgary, nevou ontem, a gente acordou com a cidade toda branquinha. Hoje tá uma chuva meio misturada com a neve, então eu vou fugir um pouco disso. Lá eu acho que tá um pouco melhor. Mas lá também tem as montanhas, né, do Colorado e tal, Aspen. E aí amanhã a gente vai fazer um tour. Eu já comprei, já marquei lá o tour pra conhecer as montanhas lá. Tô curiosa pra ver como que vai ser, assim. Eu até falei pra mim que eu tô com medo de me decepcionar. Porque, né, a gente tá acostumado com as montanhas daqui, que são lindas, maravilhosas. Não sei se lá vai ser melhor, se lá vai ser pior. Mas eu tô curiosa pra conhecer. E aí eu vou filmando o que der pra filmar. Eu tô indo pro congresso, então não dá pra filmar muita coisa. E aí também vai ter outras pessoas. E aí eu não fico querendo falar muito. Acho que vou fazer mais imagens, talvez. Mas dependendo do que acontecer, eu vou atualizando. Mas eu não queria perder o botão de filmar. Principalmente pela questão das montanhas, que eu tô bem curiosa pra conhecer lá. Então, é isso. Vou sair agora pro aeroporto, deixar essa bebezinha. E pegar meu voo. Eu volto segunda-feira. Hoje é quarta, eu volto segunda. Não é muito tempo. Mas tô com dó da bichinha. Deixei minha roupa aqui pra ela. Tá com o meu cheirinho? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Estamos fazendo o tour nas montanhas agora. Chegamos aqui na Union Station de Denver. É um dia bem lindo. Tomara que continue assim. Tchau. 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 Essa é Estes Park, é a principal cidade aqui da entrada do parque Tchau! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 isso, de planos para hoje. Aqui está o meu tubo, todo mundo me pergunta o que é. Eu vou deixar as malas aqui no hotel, espero que fique tudo bem, mas depois eu volto aqui para buscar. E aí eu vou ver o que mais eu consigo filmar hoje e depois desse vídeo vai ficar meio caótico, mas tudo bem. Cheguei aqui no parque, onde fica o Capitólio, que é de onde sai o meu tour. E aí agora eu tenho que encaixar a entrada. Eles falaram que o GPS leva para o lugar errado e que tem que confirmar, não sei o que. Agora sim, acho que esse prédio aqui que eu tenho que atravessar. Tem vários prédios aqui que eu imagino que sejam prédios do governo. Aquele lá é bem diferentão. Lembra um pouco a Biblioteca de Calgary? Essa aqui é a Suprema Corte. Está uma ventania. Tudo verdinho. Por aqui o Vianon já chegou. Será que vai em Calgary também? Tchau. 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 O tour acabou agora Aqui na Union Station Nossa, aqui é um pouco de altitude, né? Acho que tá quase 2 mil metros acima do mar Então qualquer escadinha que você sobe já fica meio sem ar Foi bem basicão o tour Nada demais Mas agora eu vou pegar, tem um ônibus aqui de graça Que ele corta o centro E leva de volta lá de onde a gente começou o momento Porque eles têm Nossa, minha vitória Eles têm Tudo lá também, dentro do prédio Mas se você chegar lá Faz esse tour Vou pegar Abaixo dessa escada Esse ônibus aqui, ó Dream Mall Ride Ele passa nessa 16 que é da 16th Street Mas ela tá toda em construção Tá um caos É uma rua, pelo que eu entendi, pedestre Tem muita loja, restaurante Mas ela tá bem caótica E eles tão desviando Então eu quero pegar ele com Com o tempo E aí aqui, como a gente tá perto da Union Station É onde passam os trens Parece bem como eu moro nesse prédio Virar pra cá Parece que é a estaçãozinha dos busões Olha que legal O ônibus para aqui Aqui é o outro ponto final dele Aí parece que tem tipo um shoppingzinho ali E ali já é o capital Daquela praça que eu comecei o tour Fazer um tour agora Bem bonito o prédio Bem diferentão Ela foi uma menina Da cidade que veio aqui Para ajudar os cidadãos Ela tem uma espécie nas montanhas É um lugar muito bom para visitar Então eu recomendo se vocês estão em torno Para ajudar os cidadãos Se eu tinha a habilidade E eu estava na maioria E eu estava na maioria Isso seria fixado Isso seria fixado Isso seria fixado Mas isso não é o caso Então, isso seria bem direto Bem direto Subimos aqui na cúpula Ela deixou a gente sair aqui na varandinha Normalmente pode vir, mas hoje como tá ventando demais Tá perigoso Já visto aqui de cima é bem bonito Ali que eu desci do ônibus, que eu filmei a estação Lá no fundo das montanhas 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 Amém.